Dois tempos Olha lá, né? Não Apesar parece um tronco de pau Não é? Olha o meca Tem uma força, né? Dá outra alicate Botas Mas não pode levar Colocou 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 calma calma, calma calma, calma espera, espera grande, da? si calma, aqui calma, aqui calma, aqui calma, eu tenho que cortar vamos ver aqui deixa ele levar uns 20 metros calma, aqui